Um corpo inteiro de vantagem nos 50 metros finais, na ponta onde o recorde, mantendo a meio corpo de vantagem, a luta vai ser pela segunda colocação, capo fora Allen, ganha terreno para lutar pela dupla, cruza uma faixa final, beira onde o recorde, segundo entre ataque e Allen, depois olho no disco e os demais, vamos aguardar o placar.